Se quer me mandar noites, nem precisa me mandar, bebê Já faz uma semana que deixei nossa cidade Em busca de trabalho e eu já consegui Mas já estou pensando em pedir para me demitir Sei que você só quer meu bem, me pediu pra que eu não me demita Mas te peço meu amor, por favor não insista Sua ideia parece boa, mas no fundo não vai funcionar É que eu preciso da tua pele na minha pele para ser feliz Ou volto pra nossa cidade ou você vem morar aqui De outro jeito eu não vou conseguir Se quer me mandar noites, nem precisa me mandar Se ver as suas fotos, só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade? A tecnologia versus a realidade Se quer me mandar noites, nem precisa me mandar Se ver as suas fotos, só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade? A tecnologia versus a realidade Já faz uma semana que deixei nossa cidade Em busca de trabalho e eu já consegui Mas já estou pensando em pedir para me demitir Sei que você só quer meu bem, me pediu pra que eu não me demita Mas te peço meu amor, por favor não insista Sua ideia parece boa, mas no fundo não vai funcionar É que eu preciso da tua pele na minha pele para ser feliz Ou volto pra nossa cidade ou você vem morar aqui De outro jeito eu não vou conseguir Se quer me mandar noites, nem precisa me mandar Se ver as suas fotos, só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade? A tecnologia versus a realidade Se quer me mandar noites, nem precisa me mandar Se ver as suas fotos, só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade? A tecnologia versus a realidade Versus a realidade Versus a realidade A tecnologia versus a realidade